Estamos de volta Não, calma, 3, 2, 1 Estamos de volta com mais um vídeo De react E literalmente é o que vocês mais pediram Que é o VTUBE De novo, volto a falar A gente não tá fazendo isso pro hate A gente não tá fazendo isso pra se xingar Que já tem hate pra caralho no negócio dela Aliás, tem 25 mil dias mais Eu acho websérie uma bosta Todos os que já fizeram ontem tem uma websérie boa Eu gostei do primeiro comentário que eu li Que muito boa, só falta a página O Gil sobrinho Eu vim aqui sofrer de vergonha alheia O Gregory Cassie Que eu tô imaginando que deve ser um desses bonitinhos Com certeza Saibam que talvez você esteja aqui Nem conhece muito menos Acompanha nenhum dos participantes da série Isso a gente acompanha Porque a gente é amigo dos irmãos Berti Salve, salve, rapaziada Bom, vamos começar Eu não sei o que esperar Mas pela roupa deles Eu já vejo que não deve ser muito bom Não, não, por favor Cadê, cadê A gente viu exatamente 3 segundos da prova que é uma merda Não mate ele, por favor Ah, tem intro Game of Thrones Tanto antes Agora Tanto antes Ou pode ser Sou o fogo que arde tu pie Olha só Ih, tem gente que não porta bala O Enigma Prioridades Enganar, sequestrar e se vingar Se vingar não, primeiro 20 dias antes Bem-vindos a mais uma aventura de férias Calma, é no NR? A gente ia com a escola Ah, a gente ia com a escola lá É, se jogar uma bola Jogar uma bola no NR Bom, esse é o acampamento do NR Puta propaganda do cara Deve estar ganhando uma grana, Ju É, ó Se você acha que essa é mais uma história clichê Sobre um verão incrível e muitos sorrisos Eu sinto te decepcionar Vamos ver uma série de merda Com muitos desafios Mas O que houve nesse acampamento Eu realmente queria esquecer Mas gente, vou te ver nessa série Eu vou ficar sempre Eu realmente tenho que fazer isso Você vai gostar Eu sei que vai, Mirel Bom, até mais, vai Até mais Ó, tá puta Já chegou bem Já chegou Como é que foi? Pouquíssimas Ih, caralho Caralho Você não veio de Uber? Era o Uber fazendo aquilo pra ela Você vai gostar Eu sei que vai, Mirel Bom, até mais, vai Ela acabou a corrida, senhora É assim que você me trata? Vou te dar uma estrela E até esse momento É que realmente esse verão ficaria marcado Olha, quem que faz isso? Pode chegar alguém que você odeia Você nunca faz isso aqui, ó Nem um outro mesmo Ih Ela tropeçou no quê? Ela tropeçou na grama Pera aí Puta formiga Ó, ó, ó Viu alguém? Eu amo como, tipo Ela precisa ser muito óbvia Quando você tá na vida real Você tá assim, olha E você olha Tipo, caralho Ela não, ela tem que fazer isso aqui, ó Calma Calma Limpa aqui Calma Calma Limpa aqui Ela caiu de bicicleta Ela tropeçou na grama Calma Não levanta muito rápido Tô certo, ninguém viu Você viu Ih Que filha da puta Já não gostaria dessa ViTube, man Ela já furtou a Mirella Furtou Que malvada essa filha Que isso, menino? Você tá louca? Ai, obrigada de verdade Eu não tenho nem como agradecer a você Mas fica tranquila, meu Você fará muitas maneiras pra me agradecer Ei, que porra é essa? Ela já acabou Ela tá fazendo uma gravata? Ela acabou Ela tá fazendo uma gravata? O que será que foi a roupa, né? É, o estilista Muito prazer, eu sou a Camille Mirella Muito bacana essa atitude Ela fala que nem um filme dublado Boa noite Mas esse parque é a vozela, tá ligado? Não, foda-se Desculpa, não, não Não é a vozela, ninguém fala assim Olha o jeito que ela fala Muito prazer Muito prazer Mirella Muito bacana essa atitude Muito bacana Muito bacana a sua atitude Bacana não é uma coisa que nego de... É que a family friend Ajudada, Daisy Nossa, ela roubou o dinheiro? Que cozuna, gente? Você tá me dizendo que você não fez? Dá a sua mão Aqui Tá vendo? Aqui está 20 reais Ou melhor eu passar 20 reais Eu vou passar duas semanas no acampamento E ela deixou no bolso de trás Se fosse o único dinheiro que ela tinha Ela ia deixar ali Calma aí, calma aí, calma aí O seu pai ganhou na loteria Isso mesmo, querida Aí ele pegou todo o dinheiro Investiu em imóveis E agora somos donos de vários shoppings Por que você tá no acampamento? Vai pra Miami, velho Ei, Rafa, oi! Olha! Nem foi bem A segurança tem meu tamanho E lá estava ela A abelha e a rainha Mas O prazer é dela Ou mais eu Que não vou deixar a senhora dobrar tudo A segurança tá mandando bem pra caralho Ela tem dois seguranças no tapete vermelho Sim! Dois seguranças no tapete vermelho Uma Lamborghini Uma Ferrari Um Atch Uma I Uma Lamborghini Uma Ferrari E ela veio com essa merda de carro aqui É o falho E não é nem o mais novo, tá ligado? É tipo um 2007 A outra veio de Uber É, é, é O carro da B-Tube é melhor do que o Uber É, a veio de Uber Agora que somos amigos Eu espero muito que você guarde o meu segredo Porque o seu tá bem guardado aqui, ok? Eu tenho planos incríveis pra você Planos? Seu segredo tá guardado aqui, ó Prazer O que acontece de espagar o povo aqui em cima? Não tô pagando, é os caras que tão realmente no acampamento Eles isolaram uma área Uma chana é um fim É pra poucos Pode olhar Hello É fake Hello É fake Que atuação de bosta Gente Nem fudei O irmão demorou mais O que ele tá usando, irmão? Ela é amor A média suprema aqui Dizem que ela ainda é BV Nem acredito Ela ainda é BV Cala a boca, né? Que que faz isso? A mina tá com a bolsa da Chanel falsa A Lia tá com a camiseta da NASA Deve ser lá da... Do... É, CPT Herlar Preston Para aí, para aí Pode sentar na cama ali Não é pra falar? Não Você tá aqui Pelo amor mesmo, vai Essa menina que você tá dizendo Eu tenho 15 anos E três prêmios da NASA É, o que que é prêmio da NASA? É, NR NASA Sei lá A gente chegou com uma nova integrante aqui É a Lia Oi Mas ele não tem que comer Comente no banheiro Imagina a vida cantar Ah, para, né? Você tá me zoando Você tá me zoando, né? Tem que ir pra mim Olha, essa mina aqui Tá me zoando, Romel Meu Deus A mina tem um telescópio Alguém tem três prêmios da NASA E a chance No negócio Minha, essa mina tinha que estar em Harvard Não na porra do NR Não me fale mais sobre você Então, senhor Eu sei que você quer saber Ah, chegou Quem que é ele? É o Lucas Pega Sabe que ele também vai ficar assim, ó O professor tá falando com ele Ele vai ficar assim, ó Me diz mais sobre você Então, eu pego várias minas Já peguei E, ó Esse é meu irmão, irmão Esse é meu irmão Mas eu preciso muito Eu vou me esforçar 110% Pra ser o melhor monitor desse acampamento Nossa, o cara tá tomando dificuldade Pra lembrar o que ele tinha que falar Vou ser o melhor monitor desse acampamento Volta pra fazer a cobertura do Enem Eu sou bailarina E eu acabei de ganhar um campeonato estadual Ele é muito ruim, ó Ele não conseguiu lembrar nada Olha a carinha que ele fez aqui, ó Calma Eu acabei de ganhar um campeonato estadual Ele esqueceu a fala Você tá decepcionando seus fãs Senhor, senhor, senhor O senhor não sabe o que aconteceu Senhor, senhor, senhor não Não, você Você quer ser no monitor? Foda-se Que é mesmo, velho É o meu sonho O nosso monitor Davi Ele tava ensinando as crianças a jogar bola E torceu o pé Eu falei O nosso monitor Davi Ele é responsável por todas as aulas de dança De sapateado desse acampamento, senhor Sua amiga é fodida Não Nada, senhor Ô, Muka, caralho Eu não toquei, não Foda-se o rolê Eu gosto de você O que você tá fazendo, irmão? Ô, Muka Você tá sendo um porra, Muka Temos um novo professor de dança, Margareth André Seja o The Best da noite, ok? Mas eu juro por Deus Ele tá fazendo isso Mas não é exatamente como é que faz O muquinha O cara mandou muito O que? O que? Os caras do NR são tudo assim Eu te lasanha Acertei um te lasanha Meu pai deixou Azul Você é experimento Os caras usam isso aí também? Usam? Você não vai pra cá A puta roupa feia Que eles postaram no Insta Ah, é disso É disso Olha, não dá pra ver Ela não é como se fosse Tipo, ela tava camuflada O cabelo dela é roxo Aliás, a like que veio aqui Porque ela tava pra ver de aparecer Mas ela já apareceu Então você tá me dizendo Que você não fez nada 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 Esse é o ano da vingança Eu vou acabar com o reinado Daquela patricinha estrada Boa Caralho Mandou muito Mandou palma no cu dela 18 Nossa, que merda Faz cacho de som O som Foi o mestre Esse cara é um B-tec do João Gui Falei É verdade É verdade Tá copiando o João Gui Acabou Versão brasileira Herbert Richard Acabou O que vocês acharam? Eu achei um tesão Se vocês querem parte 2 Deixa aqui Que a gente pode A gente pode fazer uma coisa Mais inútil do que isso A gente pode reagir A todo episódio Nossa Nem fudendo Tem tipo 15 episódios Eu já me matei Imagina o episódio de 40 Deixa o like aí Porque a gente vai ter um monte de dislike E é isso Abraço Tchau Beijo Tchau 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 Tchau